Olá, seja bem-vindo ao oitava e última aula prática da disciplina de ciências morfofuncionais do aparelho locomotor, membros superiores, cabeça e tronco. Meu nome é Tolil Moura, eu sou responsável por essa última aula prática e nós chegamos ao fim dessa disciplina, encerrando com um conteúdo sobre a caixa torácica e os músculos relacionados à respiração, os elementos relacionados à respiração. Então, é uma aula bem importante, você pode lembrar que no início dessa disciplina a gente passou falando sobre os membros superiores, principalmente ombro, cotovelo, depois falou de antebraço, punho e mão, depois foi falado sobre os músculos da cabeça, os elementos ósseos e músculos também da cabeça e também processos que envolvem a mastigação. E hoje eu vou falar sobre os músculos da respiração e também sobre a caixa torácica. Então, é uma aula bem importante para que você compreenda a importância que tem o tórax e os músculos, o que eles fazem, que é uma atividade que, vamos concordar, a gente realiza a todo tempo, tá certo? Bom, então vamos ao quadro para a gente dar uma olhada nessa aula prática, então vamos lá. Você está vendo aí o nome da disciplina, o que a gente vai fazer? Teremos como objetivo central conhecer a biomecânica da respiração, analisando as estruturas, localização e ação dos músculos, é mais até do que isso. É uma parte anatômica realmente, conhecer os músculos, a origem, a inserção desses músculos, as articulações que nós temos na região e também os ossos. E como que nós realizaremos isso? Por meio da base óbide, essa base que vocês já conhecem, Então, o procedimento é estudar na base óbide as estruturas envolvidas no processo da respiração. Então, mais uma vez, nós utilizaremos a base óbide. Bom, aí tem umas informações importantes, se refere à unidade 4 do livro didático também. Quando a gente pensa em caixa torácica, nós temos que pensar que o tórax, ele funciona como um fole mecânico para a ventilação. Ele é composto pelos ossos do externo, costela, cartilagens costais e vértebras torácicas. Você consegue ver aí que nós temos mais opções, daqui a pouco eu vou falar cada uma delas para vocês. Os movimentos respiratórios, eles funcionam como uma consequência das variações do volume da cavidade torácica. E nós temos duas formas de modificar esse volume da cavidade torácica. Uma é mover as costelas, a outra é abaixar o diafragma. Aí você me pergunta, mas quem é o diafragma? O que é o diafragma? Eu já escutei falar várias vezes de diafragma, mas eu não sei onde fica o meu diafragma. Fica tranquilo que você vai saber hoje. Ambos, tanto mover as costelas como também abaixar o diafragma, ambos precisam de ação muscular. Você tem aí alguns componentes ósseos, como o externo, as costelas, as vértebras torácicas, as cartilagens costais, as articulações costo-vertebrais, as articulações costo-transversais, a articulação manúbrio-external e a articulação externo-costal. O que a gente vai fazer? A gente vai peça por peça, parte por parte, dando uma olhada em como que ela é composta. Em como que cada osso que você está vendo aí é composto e como essas articulações são compostas. Então, muita atenção a tudo que será passado para vocês. Bom, para a gente iniciar, a gente vai aqui na base OVD, então a base que você já conhece, que já está super acostumado. Essa é a interface da base. E nós iniciaremos pelo sistema esquelético, pela primeira imagem, pela primeira figura. Então, nós temos aqui, esse é o esqueleto. O que a gente vai fazer? Vamos pegar o externo. Esse é o corpo do externo. Se eu separo o externo, eu vejo que ele tem alguns processos. Por exemplo, aqui, você já sabe, é o corpo do externo. E aí, existem alguns processos aqui. Por exemplo, aqui eu tenho a inserção da terceira costela. Aqui, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima. Aqui em cima, da segunda. Então, o externo, ele apresenta esses espaços para inserção e apresenta o seu corpo. Então, relativamente, é uma estrutura simples. Ok? O manúbrio, você vê aqui, que também ele vai ter até a articulação, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele é composto pelo corpo dele. E aí, ele tem a parte jugular dele, a incisura jugular. A incisura clavicular. A incisura, até para a inserção do primeiro par de costelas. E aqui, do segundo par de costelas. Até porque, se a gente retornar aqui no externo, o que você vai notar? Que eu começo, né, esse espaço para inserção da costela, ele começa da terceira costela. Não, até a segunda, né? Junto com o manúbrio. Então, está junto com o manúbrio aqui. Junto também, os dois, é verdade. Aqui, ó. Temos a primeira e a segunda, que ocorre tanto no manúbrio como no externo. A primeira, o primeiro par de costelas, ele se insere direto no manúbrio. Você vê que você não tem o externo aqui. Agora, com o externo, já é diferente, porque aí nós temos a partir da segunda, terceira, quarta, e assim vai. Costelas. Então, a gente vai analisar agora as costelas. Também, mais para frente do slide, tem uma parte bem importante sobre costelas que a gente vai abordar também. Então, nós temos aí a primeira costela. a cartilagem costal, o corpo da costela, o tubérculo, o pescoço da costela e a cabeça, dessa peça óssea. Aqui nós temos um tubérculo escaleno. Então, se eu vou para a segunda, eu tenho a cartilagem costal, o corpo, o suco costal, o pescoço, a cabeça e o tubérculo. É diferente, né? Apresenta essa parte do suco já. A terceira. Aí eu tenho, de novo, a cartilagem costal, o próprio corpo da costela, aqui embaixo, eu tenho esse suco costal, na parte superior dela, eu tenho o tubérculo, o pescoço e a cabeça. Esse cara não mudando em nada, né? E assim vai. Vocês podem perceber que quando eu falo de costelas, elas estão sempre ou no manubre ou no externo, mas com exceção das mais inferiores. que elas não possuem essa inserção, como vocês podem ver aqui. Então, eu vou clicar aqui, a gente vai destacar ela, a gente vai verificar os componentes. como, por exemplo, a cartilagem costal, ela continua com a cartilagem costal, eu tenho o corpo da costela, embaixo eu terei o suco costal, o pescoço e aqui em cima, né, terei a cabeça. Quando a gente fala anatomicamente sobre os componentes dela, elas são muito parecidas, mas a entrada você vê que é diferente. Então, umas possuem inserções no manubre, uma na verdade, os demais possuem essa inserção no externo e, continuando, outras são flutuantes. Ainda nós temos as costelas que chamamos de falsas, que aí eu já vou falar para vocês também. Bom, temos as cartilagens costais, como eu falei para vocês, as vértebras torácicas, aí agora eu quero muita atenção. Nós temos 33 pares de vértebras, mas apenas 12, 12 vértebras torácicas. Então, começa aqui em T1, eu vou retirar ela daqui, para a gente analisar a vértebra. Então, aqui eu tenho o processo espinhoso, aqui o processo transverso, que eu, essa lâmina do arco vertebral. Processo articular superior, o corpo da vértebra, a fóvea, a fóvea e outra fóvea, né? Uma superior, a outra inferior. Então, essa é a costela, costela não, perdão, perdão, vértebra torácica, tá? E assim vai, né? Nós temos a T1, T2, T3, T4. Espera aí, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e, por último, a T12, ok? Então, essas são as vértebras torácicas. Entre as vértebras torácicas, nós temos os discos intervertebrais. Como você pode ver. Mas a coluna vertebral, aí é assunto para outra disciplina, né? Disciplina de ciências morfuncionais para a coluna vertebral e membros inferiores. Bom, o que é importante que você saiba, que quando a gente fala em costelas, nós também temos uma inserção delas nas próprias vértebras. Como você pode bem ver, a cabeça dela tem uma inserção nas vértebras. Eu vou voltar aqui e aqui vocês podem notar. Normalmente, nós temos uma articulação que permite, né? Não fica coladinho o osso com o osso, como tem no sistema. E sim uma articulação no meio. Qual seria essa articulação? Nós temos as costas vertebrais, como eu falei para vocês. As costas transversais. A manubrio external e a externo-costal. Então, vamos lá dar uma olhada. Aqui em cima, a externo-clavicular, vocês já conhecem. Entre o manubrio externo, teria uma outra articulação também, tá? É que daí... Não tem aqui. Vamos voltar na imagem geral. Dar uma olhada em caixa torácica. Até para que a gente consiga isolar um pouquinho mais essa parte, né? Mas... É aqui que ficaria a articulação manubrio external. Bom... Como eu falei para vocês, nós temos esses quatro tipos de articulações. Já foi falado. Tanto a costa vertebral... Como a costa transversal. Como o manubrio external. Como a externo-costal. Então, se lembrem sempre do que eu falo para vocês. Sobre pegar uma parte do nome... Dos componentes da articulação. Você pode traçar uma linha neles. E você vai identificar até um pouquinho mais fácil... Onde que fica localizada essa articulação. Bom... Vamos voltar aqui. Sobre o externo. Como você pode ver. Nós temos algumas partes específicas. A gente já deu uma boa estudada no próprio osso e demais. Mas eu vou voltar para vocês. Especificando mesmo cada uma das partes. Então, falando do externo, nós temos o manubrio. Porque ele faz parte da região do externo. O ângulo do externo. O corpo do externo. O processo chifoide. A incisura jugular. A incisura clavicular. E as incisuras costais. Então, quando eu penso no externo. Eu tenho sempre que imaginar. Que eu possuo essas características. Eu já mostrei para vocês. Já adiantei para vocês. O externo. Alguns processos. Agora a gente vai dar uma olhada novamente. Para reforçar isso tudo que a gente viu. E identificar cada uma das estruturas. Que eu acabei de falar para vocês aqui no quadro. Então, muita atenção agora. Repita os procedimentos junto comigo. Justamente para que você consiga compreender melhor. Então, vamos ao quadro. Você está vendo aí. Eu quero encontrar primeiro quem, pessoal? Quero encontrar o manubrio. Então, se eu chego para você e pergunto. Onde está o manubrio? E peço para você encontrar. Como que você encontraria ele? Bom. Vamos utilizar esta figura mesmo aqui. Esta imagem mesmo. O manubrio. Ele ficará na parte superior. Quando eu considero o externo. Se eu tenho o corpo do externo aqui. O manubrio estará na parte superior. Aqui em cima nós temos o manubrio. Relembrando sobre o manubrio. Nós temos algumas partes bem importantes. Como o próprio corpo dele. E as entradas, as incisuras. Justamente para que a costela se encaixe. Como você pode ver. As incisuras. Para. Para o encaixe da primeira costela. Da segunda costela. E aqui em cima. Eu tenho. A incisura. A parte da clavicular. A outra parte que a gente vai identificar. É o ângulo do externo. Então a gente. Espera aqui no externo. Esse é o externo. Novamente estou mostrando isso para vocês. E ele é bem simples. Ele tem as entradas aqui. O próprio ângulo. A gente não consegue verificar como. Uma parte componente. Do próprio software. Do próprio programa. Mas a gente consegue verificar. Que ele possui várias entradas. Vamos só. Aqui. Do terceiro costal. Da terceira costela. Perdão. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima. Aqui. Então essas. São as entradas. Que o externo. Ele possui. Ok. As próprias incisuras. Que ele vai. Que ele terá. Elas não são tão bem. Colocadas aqui. Mas dá para. Reconhecer. Ok. Bom. Eu tenho algumas costelas. Que são típicas. Ou seja. A da terceira. A nona costela. Eu tenho. Uma face articular. A cabeça. O colo. E o tubérculo. Então tudo isso. Foi. Mostrado. Para vocês. Agora. Vamos dar uma olhada. Na terceira costela. Só para. Exemplificar. Então. Saio aqui. Vamos selecionar. O terceiro par. De costelas. A componente. No terceiro par. Então tem. Uma. Duas. Terceira. Aqui. Vamos selecionar ela. E vamos ver. Os procedimentos. Aqui eu tenho. A cartilagem costal. Aqui o corpo. Da costela. Seria. O que a gente chama de base. Aqui eu tenho. O suco costal. Como vocês podem ver. Se eu giro a imagem. Eu terei. Aqui embaixo. O tubérculo. Aqui. O pescoço. O pescoço da costela. E aqui. A cabeça. Da costela. Então. Essas seriam as partes. Da costela típica. Tá. Que nós temos. Da terceira. A nona. Costela. Agora. Quando eu penso em costelas atípicas. Típicas. Aí eu tenho. Não. Típicas ainda. Eu ainda tenho o ângulo da costela. Que a gente deu uma olhada. O corpo. O suco da costela. Que você viu. E a articulação com a cartilagem costal. Essas são características presentes nas costelas típicas. Costelas típicas. Da terceira. A nona. Costela. Costelas atípicas. Eu tenho. Um. Dez. Um e dez a doze. Tenho a dois. E. Décima primeira. Décima segunda. Então. Tenho a um. A dois. A dez. Onze. Doze. Vamos dar uma olhada. O que acontece. Vamos voltar aqui. Quando a gente fala do número pessoal. A gente está falando. Do par. Tá bom? Primeiro. Nós temos. Aqui na primeira costela. Primeiro par de costelas. Vou separar ele aqui. Tuberculos caleno. Que é uma parte que a gente não encontrou. O corpo. A cartilagem costal. Você vê que não tem o suco. Tá vendo? Não apresenta. O suco costal. Aqui o do pérculo. O pescoço. O pescoço. E a cabeça. E a cabeça. Ok? Então uma grande diferença que a gente já consegue notar é que não existe o suco costal aqui nessa primeira costela. A outra é a segunda costela. A outra é a segunda costela. Tem o corpo. Tem o corpo. Tem a cartilagem costal. Mesma coisa no pescoço, cabeça e o tubérculo. O que vai diferenciar é que ela vai se unir tanto no manubrio como no externo. Agora da terceira, até a nona, eu tenho no externo essa inserção. Quando eu chego aqui nessas finais, que são as artérias que nós chamamos de flutuantes. Artérias não. Costelas. Gente do céu. Aí eu tenho umas características como a cartilagem costal ainda. Eu tenho o corpo. Eu ainda tenho o suco. O pescoço e a cabeça. Só que ela funciona, ela não tem a sua inserção no externo, como você pode ver aqui. Então aí já tem uma grande diferença que a gente consegue notar na costela, nesse tipo de costela. Tá? Aqui também. Quando a gente chega na décima segunda. Nós temos uma completamente diferente, porque ela tem o corpo, ela tem o pescoço e tem a cabeça. Então toda aquela parte do suco, da cartilagem costal, não existe. Por quê? Porque ela não está se inserindo em nenhum local. Então a décima segunda já não apresenta isso. Quando a gente pensa na décima primeira, nós também não encontraremos, assim como você verá aqui. Então temos o corpo. Do corpo nós vamos direto para o pescoço. E agora para a cabeça. Então, mais uma vez, a gente não encontra o suco costal, nem a cartilagem costal. Então, uma boa diferença já que a gente consegue encontrar. Ok? Então essas são características bem importantes aí sobre as costelas. Bom, agora que você já conhece a anatomia relacionada, tanto a essa região da caixa torácica. Então eu falei para vocês sobre o manubre. Falei para vocês sobre o externo. Falei sobre as diferentes costelas. Temos costelas típicas e temos costelas atípicas. E também, falei de toda a estrutura da caixa torácica como uma importante estrutura, um importante elemento para a respiração. E é sobre a respiração que a gente vai falar agora. Para que a gente respire, que é um processo natural, nós precisamos de contrações musculares também. Mas de quais músculos, onde esses músculos são originados, tem as suas origens, onde eles se inserem. Tudo isso é importante que você saiba. Principalmente para sair daquela falta de entendimento sobre o diafragma em si. Então, é muito importante que você acompanhe, continue acompanhando esta aula prática, porque agora nós iremos falar de respiração. Então vamos ao quadro. Bom, temos alguns músculos primários para a respiração, como por exemplo, o diafragma, o escaleno e os intercostais internos e externos. O que a gente vai fazer a partir de agora? Nós iremos avaliar, identificar esses músculos primeiro e depois analisar a origem, inserção. Mais para frente ainda falarei sobre a enervação desses músculos. Então, é um momento bem importante para que você compreenda os aspectos relacionados à respiração. Lembrando que a área, a atuação do fisioterapeuta na parte respiratória, ela é essencial. Principalmente quando nós pensamos em unidades básicas de saúde, hospitais, existem várias ações que podem ser realizadas pelo fisioterapeuta para realizar essa reabilitação pulmonar ou respiratória. Então, é um ponto bem importante, talvez você trabalhe com isso no futuro. Se você pensa em trabalhar em alguma clínica, algum hospital, muitas vezes você pode pegar um paciente que teve algum problema respiratório e ele está querendo voltar às suas atividades normais, mas ele precisa passar por uma reabilitação. Ou se ele apresenta alguma determinada patologia e tem dificuldade de respirar e a fisioterapia foi recomendada, você também trabalhará em cima disso. Então, todo o conhecimento sobre os aspectos que envolvem a respiração, ele é importante demais para você, futuro fisioterapeuta. Então, vamos voltar ao quadro. Você vê aí os músculos primários da respiração, como o diafragma, escaleno, intercostais internos e externos. O que eu vou fazer agora é falar sobre cada um deles. A gente vai estudar eles com calma, até para que você consiga identificá-los, saber a grande função que eles têm no processo de respiração. Então, vamos retornar aqui. Vamos em menu. No menu, nós iremos a sistema muscular. O diafragma, que eu quero mostrar para vocês, ele funciona como uma grande parede. Então, por isso que a gente vê ele aqui de baixo. O diafragma é esse. Funciona como um grande paredão, na verdade. Se eu destaco o diafragma, aqui você consegue ver apenas ele. Então, olha como ele funciona. Ele funciona realmente como uma parede, como um muro. Ele tem várias origens, como você pode ver. Várias. Então, ele tem a origem. No processo de chifoide. Na sexta costela. Na sétima. E assim vai. Na oitava. Na nona. Décima. Então, ele pega uma grande área, né gente? Décima primeira. Décima segunda. Então, aí chega na vértebral lombar. Na L1. No disco intervertebral. L2. Então, é um músculo que ele é muito importante. Para a inspiração, ele tem várias origens. Se te parar para pensar, é o músculo que nós analisamos dentro dessa disciplina. Que mais apresentou as diferentes origens. Na diafragma. E quando eu penso na inserção muscular presente no diafragma. Nós temos que encontrar aqui o azul, né? Que não é uma... Algo tão fácil. Como você pode ver. São todas essas origens que o diafragma possui. Bom, quando eu penso nos movimentos que o diafragma faz. Pensando que eu vou falar em enervação um pouco mais para frente. Eu tenho a elevação das costelas. Elevação da costela, ela é feita que horas? Quando eu faço a inspiração. Como você pode ver. Se eu aproximo a imagem, gira um pouquinho. Você consegue ver o movimento que ele faz no momento de elevação das costelas. Quem faz isso, quem gera isso, é o próprio diafragma. Como você pode ver. Ok? É um músculo primário. Ele é muito importante para a respiração. Ele trabalha extensivamente na inspiração também. Então, muita atenção. A enervação dele é feita pelo nervo frênico. Como você pode ver. O nervo frênico, ele possui a sua raiz de C3 a C5. Ou seja, da terceira vértebra cervical à quinta vértebra cervical. Então, são informações importantes para que você conheça e conheça bem o diafragma. Para que a gente consiga dar um bom destaque nesta aula prática ao diafragma. Ok, pessoal? Se eu clico em detalhes aqui, eu ainda tenho mais detalhes do diafragma. Tem até uma parte da artéria aorta, como você pode ver. Ok? Bom. Este é o diafragma. Vou girar mais uma vez aqui para vocês verem. Ele realmente é um músculo bem extenso. E funciona como uma parede, né? Você tem aqui um bloqueio grande. Bom. Vou retornar aqui. Nós temos outros músculos ainda. Eu só vou retirar esse peitoral menor. Nós temos os intercostais externos. Quando a gente pensa nos intercostais externos, são músculos que apresentam várias origens e várias inserções. Até porque nós temos, não é só um par de costelas, não é só uma. Nós temos 12 pares de costelas. Então, é importante que cada um realmente faça a sua função de acordo com a costela que ele está... Que tem como origem e inserção, né? Então, aqui nós temos a origem na segunda costela, aqui na primeira a sua inserção, origem na terceira, inserção na segunda e assim vai. Como vocês podem ver. Ok? Bem importante. Intercostal. Ele também trabalhará na elevação. Então, o que a gente vai fazer agora? Ao invés de focar no diafragma, a gente foca nele. Você consegue ver ele realizando esse movimento aqui. Acabei de pintar ele em azul. Então, dá uma olhada, presta bastante atenção. Olha só como ele realmente expande. No momento em que ele trabalha para realizar a contração, ele acaba abrindo, né? Fazendo um movimento de elevação das costelas. Então, é outro ponto muito importante que vocês têm que notar. Outro músculo importante são os intercostais internos. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar. Voltar. E agora a gente está aqui, né? Vamos retirar esse intercostal externo. Então, nós temos o cerrate anterior que a gente vai tirar também. Você vê aqui os lóbulos do pulmão. Cerrate posterior. O próprio intercostal aqui, ele não está. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui. Clicar em Show More. E vem no sistema muscular completo. Agora sim, ele não escapa. Vamos lá. Sai o oblíquo. Sai o reto do abdômen. Sai o peitoral maior. Sai o peitoral menor. Sai o intercostal interno. Sobra o intercostal interno. Ele já mostrou o externo. É o interno agora. O interno, ele possui, assim como o externo, diversas origens e inserções. Como você pode ver aqui, esses quadradinhos vermelhos se referem à origem e os quadradinhos e os quadradinhos azuis se referem à inserção. Você pode ver. Agora, quando eu falo em intercostal interno, ele vai trabalhar na expiração. Então, o que acontece? O intercostal externo, ele ajuda na elevação. Já o interno, não. E o intercostal interno, ele vai ajudar na expiração. Ou seja, a costela volta para o lugar. Então, ela tinha acabado de ser elevada. Agora, tem um movimento que vai abaixar essa costela. Então, o intercostal interno fará isso. Externo, ele atua na inspiração e externo na expiração. Bom, pensando ainda, nós temos um outro músculo chamado escaleno. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui na parte muscular geral e vai retirar os maiores músculos até que nós chegaremos ao escaleno. Então, a gente vai tirar tanto a visão anterior como o posterior para que vocês tenham uma noção da profundidade de determinados músculos que nós temos. Então, você vai acompanhando os nomes, né? Tem o trapézio. Eu cheguei no rhomboide. Infraespinhal. Ilho custal. Longuíssimo torácico. São músculos bem, bem internos. Está vendo? Ilho custal, lombar. Ilho custal. Límpio espinhal. Vitoral maior. Serrate anterior. Então, vamos já. Serrate posterior. Levantador da costela. Serrate anterior. Peitoral maior. Peitoral menor. Peitoral maior. Eternal. Então, a gente vai retirando. Reto abdominal. transverso do abdômen já está dizendo para o membro inferior com cuidado aqui para a gente não ir para o membro inferior peitoral menor intercostal externo intercostal interno vou ter que dar um zoom maior ainda transverso torácico então como você pode ver, eu tiro vários músculos nós temos ainda outra coisa o próprio diafragma o tífido a dor da costela a dor de posterior então eu tenho músculos pessoal que vão sempre atuar aqui como vocês podem ver ó, levantador da costela diafragma aqui em cima todos esses são músculos importantes que estão presentes aqui na caixa torácica subcláveo todos esses músculos aqui certo? agora a gente vai dar uma olhada nos processos relacionados a inspiração e expiração então a gente vai dar uma olhada na inspiração aqui eu tenho transverso torácico que é um músculo relacionado a expiração tem o interno intercostal reto abdominal o oblíquo o cerrátio posterior então músculos que são utilizados quando eu quero ver os músculos relacionados a expiração então você vem aqui se a gente for em movimentos você vai conseguir também encontrar mais músculos aqui você vê o diafragma participando relaxando né pra isso cerrátio posterior tudo você consegue ver bom já deu pra conhecer bem os músculos relacionados a inspiração e expiração agora ainda podemos falar sobre outros músculos que eu acabei tirando agora principalmente pra que você conhecesse mais é uma visão mais profunda mas esses aqui são um pouco mais superficiais até como o reto do abdômen o oblíquo o transverso do abdômen cerrátio elevador das costelas e latíssimo do dorso vamos começar primeiro pelos mais superficiais assim a gente nem precisa tirar daí então nós temos vamos voltar aqui em menu vamos utilizar o sistema e escolher o sistema muscular aí você clica aqui em show more e vai escolher o número 20 selecionou o número 20 vamos lá quando eu penso no latíssimo do dorso ele é esse aqui você consegue ver a gente pode destacá-lo e você vê que ele possui diversas origens aqui em cima você consegue ver e a inserção dele está no número então as origens estão relacionadas as diferentes vértebras tudo vértebra torácica até chegar em vértebras lombares ok então o latíssimo do dorso está certo outro músculo outro músculo que a gente consegue verificar facilmente também se refere ao abdômen então nós temos aí o reto do abdômen o oblíquo interno e externo e transverso vamos dar uma olhada neles então posso sair aqui volto já posso retirar este latíssimo do dorso que eu acabei de ver vou virar para a parte abdominal eu tenho o oblíquo externo separo ele tenho inserção no corpo do externo na quinta costela na sexta costela e assim vai sétima oitava nona décima costela décima primeira então aqui que eu tenho não toca décima segunda e a inserção na linha alba aqui também aqui tem uma inserção então esse aqui é o oblíquo externo ele vai auxiliar em movimentos de flexão flexão lateral da coluna rotação da coluna então um músculo bem importante vamos retirar ele já que a gente já encontrou retirar este lado também e aí agora nós temos o reto do abdômen o reto abdominal vou parar um pouco ele você vê que é um músculo bem extenso pessoal tem origem na sínfise púbica e no púbis tem inserção na sétima costela no processo no processo chifoide na sexta costela e na quinta costela então quando a gente fala do reto abdominal ele possui várias inserções até para fixar né ele é um músculo que realmente ele é longo tá é um músculo bem forte que você consegue ver aí ok encontrei o reto do abdômen vamos retirar ele agora tirar este lado também que a gente tem o transverso do abdômen então a gente clica aqui para verificar suas origens e inserções então a ser linha está aqui nós temos origem aqui nesse quadrinho vermelho décima segunda costela e a inserção na linha aba aqui vamos retirá-lo também aí já acabou né na parte abdominal mas ainda nós temos o lado o oblíquo interno o oblíquo interno ele fica nessa posição como você pode ver nesta região aqui aí eu tenho a origem no ilho e a inserção no pubis como você pode ver décima costela nona costela são outras inserções presentes para o oblíquo interno vamos ver o que mais nós temos além desses ainda precisamos encontrar o serrátio e o elevador da costela o serrátio nós temos tanto o serrátio anterior como o serrátio posterior você vê que os dois tem um contato com a costela então quando a gente começa pelo posterior nós temos um músculo que ele possui origem na décima primeira vértebra torácica e vai descendo né T12 vai para L1 primeira vértebra lombar segunda terceira quando eu penso na inserção dele ele tem na décima costela na nona e na décima primeira além da décima segunda a sua inervação ela ocorre pelo nervo espinhal tá eu tenho o serrátio anterior também que aí já tá bem diferente bem pra cima separar aqui pra que você consiga ver então ele tem as suas origens na costela além disso ele possui desde a primeira costela ele tem origem e a sua inserção também se dá na mesma costela como você vê e na escápula também ok origem na costela inserção escápula quando eu penso na inervação é o nervo torácico que vai enervar esse tipo de músculo além desses eu vou retirar agora pra que você encontre o elevador da costela então a gente tira o trapézio longuíssimo torácico torácico espinhal aqui vamos só retirar essas partes aqui que fica um pouco melhor pra vocês vai retirando aqui eu tenho essa inserção essa origem perdão nas vértebras com a inserção nas próprias costelas então ele é bem próximo um do outro bem próximo mas acaba cruzando como você pode ver aqui é esse músculo que a gente está detalhando pra vocês vendo quando a gente pensa em inervação também aí com raiz na oitada na vertebra cervical o nervo espinhal eu acabei não mostrando pra vocês não falando de afragma ah não eu mostrei o nervo frênico de C3 a C5 isso eu passei pra vocês agora quando eu penso nos músculos do reto abdômen e tudo mais eu vou voltar aqui só pra mostrar como que fica a inervação deles quando eu penso no oblíquo a inervação dele é pela subcustal retiro ele no abdômen eu tenho o nervo espinhal ok então você pode acompanhar aí vários músculos onde fica a origem inserção de cada um e também nos nervos temos temos ainda alguns músculos importantes como o esternocleidomastóide o eretor da espinha o peitoral maior e menor e o quadrado lombar então são esses que nós iremos procurar agora vamos lá bom o peitoral maior ele é simples de encontrar você já vê ele aqui destacamos ele a sua origem está ligada ao externo como você pode ver corpo do externo a sua inserção está ligada ao ombro quando eu penso no peitoral maior eu clico em inervação é o nervo peitoral medial tem a raiz entre as cervicais e a primeira torácica temos ainda o peitoral menor então eu só preciso voltar aqui e retirar o peitoral maior que eu já encontro o peitoral menor aqui destaco ele e aí eu vou encontrar a sua origem então temos na quarta costela nós temos na quinta costela nós temos na terceira costela e a inserção na escápula quando eu penso na inervação dele ele é feito pelo nervo peitoral medial ok então voltando ao slide nós já vimos isso aqui temos ainda alguns específicos vamos retirar o dorsal daqui o próprio serrátil tem ele costal trapézio longuíssimo ele ele costal torácico do outro lado aqui um tífido quadrado lombar é um dos músculos bem importantes aqui também ele tem a origem no hílio no hílio e o a sua inserção está na costela assim como também nas vértebras torácicas torácicas não lombares L1 L2 L3 e assim vai então é um músculo importante vai atuar na na flexão lateral da coluna tem a inervação do nervo espinhal a gente vai retirando aqui retirando aqui o que possa se encontrado sem contrato bom além disso pessoal já partindo já para a parte final da aula acho que conseguiu verificar o quadrado lombar eleitor da espinha falta agora o esterocleidomastóide ele fica um pouco mais para cima ele fica aqui então eu posso destacar ele eu tenho origem na clavícula origem no manúbrio eu tenho inserção no osso temporal e no osso occipital é um músculo que vai atuar em alguns movimentos da cabeça e também na elevação das costelas como você pode ver aqui embaixo quando ocorre a elevação das costelas quero que você dê uma olhada nessa imagem que ele não tem lá a grande participação assim mas ele funciona também como um estabilizador você vê ele não contrai muito não tem uma contração muito ativa nesse movimento mas ele age justamente estabilizando toda a estrutura para que não ocorra nada de errado no caso aí o escaleno então você pode ver aí a enervação dele ocorre por nervo acessório gente aqui atrás nós temos escaleno eu vou destacar para vocês que não foi não trouxe esse músculo ainda para vocês ele tem a origem na quinta vértebra cervical ele tem nas vértebras cervicais você vê que não é uma única origem então tem lá na axis ele já tem e a sua inserção na primeira costela ele participa de movimentos do pescoço como você pode ver e também dessa elevação da costela que a gente acabou de notar e a sua enervação ocorre pelo nervo espinhal com raiz na sexta vértebra cervical aí ok esses são os músculos bem importantes para a anatomia da caixa torácica o que a gente vai fazer agora nós iremos ver os movimentos relacionados à respiração então a gente vai aqui ver mais ações musculares e temos alguns movimentos até fica um pouco mais simples de ver em alguns movimentos da cabeça alguns a participação de alguns músculos mas é necessário que a gente dê atenção agora às de respiração depois eu volto aos movimentos da cabeça até porque foi falada na aula prática sobre a cabeça e não sobre os movimentos então vamos ver aqui esses dois ribs elevation e ribs depression são movimentos de inspiração e expiração respectivamente como você pode ver esses são os músculos que participam nós falamos de todos esses músculos aqui pessoal todos esses intercostal externo serrátio anterior fazer o esternocleidomastóide então durante toda a disciplina você viu esses músculos aliás nessa aula você viu todos eles e ah professor eu não me lembro de você ter falado então dá uma olhada nós temos ainda em outras aulas práticas dessa disciplina o próprio escaleno que eu acabei de mostrar para vocês serrátio posterior superior intercostal externo aqui embaixo diafragma que você consegue ver um grande movimento dele aqui ó grande movimento do diafragma legal voltando nós temos a depressão da da costela como você pode ver e os músculos que vão atuar intercostal interno o próprio diafragma o que acontece ele relaxa nesse momento então começa a figura aqui com a costela elevada e na hora que ela baixa quer dizer que o diafragma ele está relaxando intercostal interno e aqui mais para baixo pessoal nós temos o serrátio posterior inferior tá bom eu falei para vocês que a gente vai dar uma passada também pelos movimentos da cabeça já que são praticamente os únicos movimentos que a gente não olhou de membros superiores cabeça e tronco então vamos dar uma olhada tem aqui a flexão do pescoço aí tem o esternoclido mastótico que eu mostrei para vocês movimentos bem bem importantes que você conhece aí agora aí a gente retorna nós temos também a extensão na cabeça e pescoço trapézio aqui o esplênio consegue ver esse movimento bem os músculos que participam além disso nós temos ainda a flexão lateral e de novo nós temos o esternoclido mastoídeo o esplênio o esplênio esplênio cervical longuíssimo torácico o licostal torácico temos a rotação da cabeça e aqui mais músculos ainda como você pode ver e por último nós temos a rotação contralateral o esternoclido mastoídeo também participando aqui atrás nós temos o semespinhal o tífido bom bom então o que nós vimos nessa aula prática pessoal já finalizando os conteúdos sobre ela então a gente começou vendo a as estruturas as estruturas ósseas na caixa torácica então eu falei para vocês sobre o manubrio falei para vocês sobre o externo como que as costelas como eles possuem esses espaços justamente para que as costelas consigam ser inseridas tanto no manubrio quando a gente fala em primeira costela como no externo quando a gente fala em segunda a segunda também está ligada ao manubrio e a costela e aí da terceira para frente só na costela ou fora nós temos as costelas que são falsas e as flutuantes também tá bom depois eu falei para vocês um pouquinho sobre as diferentes articulações que tem tanto na parte do externo como também na própria parte da costela com a coluna vertebral e aí a gente partiu para falar sobre a respiração quando a gente fala em respiração nós não podemos nos esquecer do diafragma o diafragma é o principal músculo ele já é um músculo primário dentre esses primários ele é o principal tá então ele tem uma ação muito efetiva e muito importante quando nós pensamos em respiração e falei de outros músculos também tá a gente terminou fez esses últimos 30 40 minutos da aula prática só falando de músculo só vendo origem inserção vendo como que seria inervação justamente para que você conheça agora que você conhece isso e aí eu passei ainda os movimentos que são realizados quando a gente pensa em costela até passei retomei alguns movimentos sobre cabeça porque nós falamos disso na última aula prática também agora você sabe os movimentos que existem os músculos como que ocorre a sua origem inserção como que são as articulações na base óbvide nem todas as articulações aparecem mas você tem a grande dica que é encontrar dentro da base óbvide ligamentos que são bem próximos mas também aquilo do nome que eu falei para vocês que vocês pelo nome da articulação vocês já conseguem visualmente identificar isso na base óbvide e saber que aquela articulação está posicionada provavelmente naquela posição então isso também é algo muito importante a se falar bom agora você já sabe o que fazer com esse conhecimento você pega todo esse conhecimento das aulas práticas as aulas teóricas também que você tem e coloca em aspectos práticos todas as estruturas que apareceram aqui provavelmente você deverá trabalhar algum dia então uma vez você pode trabalhar com algum paciente que apresenta dor no pescoço dor devido a algum trauma e aí a parte da mandíbula também foi deslocada ou sofreu algum algum trauma forte quando a gente pensa na caixa torácica também ou dificuldade de respiração falei nessa aula prática a importância da fisioterapia respiratória tá então é bem é bem importante da reabilitação do aspecto pulmonar também mas óbvio sobre a parte de cardiorrespiratória você terá uma disciplina específica para isso e aí para você o que conseguir aplicar isso na sua futura profissão o que eu falo para vocês é que agora que vocês têm um conhecimento anatômico o que vocês devem fazer é continuar os estudos tanto na base óbvio como nos materiais que são disponibilizados para você se você procurar até na biblioteca digital né você vai virtual você encontrará diversos diversos materiais muito importantes também que podem ser complementares a tudo que a gente viu aqui o que eu falo para vocês é que utilizem esse conhecimento e justamente tentem aplicar a criação de alguns casos clínicos até pensando nessa parte anatômica que você mesmo pode criar ela é essencial ela é uma parte também prática para você discutir e ver se tudo isso que a gente viu aqui funcionou se tudo isso que a gente viu aqui você compreendeu bem o que eu falo para vocês também é que tudo isso que foi falado você vai ter à disposição o que eu peço é dê sempre uma olhada não pare de analisar as estruturas porque nós temos um grande ramo um grande campo aí para ser analisado para ser estudado porque nós temos ainda várias partes quando a gente inclui músculo quando a gente fala de articulação quando a gente fala de parte óssea tudo isso é importante e obviamente devido ao grande número que nós temos dentro do corpo nem sempre você vai conseguir gravar todos saber todos por isso que é importante que você continue os seus estudos mesmo depois de oito aulas práticas em alguns momentos até tendo aquele lado um pouco mas também teórico de saber a origem inserção de você prestar muita atenção no que é feito no vídeo mas justamente para que você não perca essa localização em disciplinas que nós temos um lado mais anatômico é importante que você não perca nem a localização nem as informações gerais de determinadas estruturas porque nós temos músculos que às vezes são muito parecidos que apresentam funções parecidas mas que eles são exatamente diferentes porque tem uma origem em um ponto e uma inserção em outro ponto então são pontos que eu quero que você sempre perceba sempre perceba sempre seja crítico dê uma olhada firme mesmo nessa parte anatômica porque sem dúvida se você dominar a parte anatômica você já vai ser diferente de muitos profissionais da área da saúde então eu recomendo que vocês continuem os estudos por aí é importante salientar a parte da inervação também como vocês sabem nós temos diversos plexos sobre o nosso corpo também dentro do nosso corpo ou seja vários conjuntos ramificações de nervos para que vocês possam estudar também é importante sempre verificar a raiz dele porque é na raiz que você consegue verificar o seu nome mesmo para depois ele se ramifica e fica com vários nomes que você pode encontrar durante em todo o nosso corpo então muita atenção para isso também até porque sem essa inervação fica complicado fica difícil inviável de você ter o movimento preste atenção nas características musculares na parte óssea veja todos os acidentes que podem os acidentes ósseos que estão presentes a estrutura óssea em si a sua própria divisão tudo isso você consegue já olhar com a base óbite então são partes específicas mas até tem um grande número de ossos e isso a gente conseguiu ver na disciplina que não são assim tão complexos assim que apresentam mais o corpo e tudo mais na aula passada mesmo eu falei para vocês sobre o osso parietal que ele tinha por exemplo só a base então a gente não precisou se preocupar em analisar a parte por parte dele mas aí quando eu pego um esfenóide já é bem diferente vocês podem lembrar dessa parte também então muita atenção a essa parte óssea quando a gente fala de articulação eu já falei para vocês para dar uma olhada no nome e também ver o tipo de articulação você sabe que nós temos tipo fibrosa tipo cartilaginosa tipo sinovial então o tipo de articulação vai ter uma relação direta com a existência de movimento ou não e do que aquela articulação é composta em termos de tecido tá então isso também é importante que você avalie sobre os ligamentos é importante que você pense que eles estão lá justamente para estabilizar determinados movimentos para que se eu pudesse realizar todos os movimentos possíveis seria anatomicamente incorreto eu teria várias lesões não teria nada me segurando tá então eu realmente eu preciso do ligamento para que eu tenha um equilíbrio naquela estrutura tanto na parte óssea na parte articular também tá se você pensar o número de ligamentos que nós temos por exemplo na mão que nós vimos nessa disciplina são vários são inúmeros porque eu tenho vários ossos pequenos então tudo isso é parte do seu aprendizado eu recomendo que você sempre se mantenha atualizado enquanto isso sempre se mantenha sempre informado estudando sobre o tema porque é um tema muito importante e não vai ter como fugir você vai utilizar ele o resto da sua carreira não vai ter como você vai utilizar sério todo dia a todo instante porque se você quer realizar reabilitação ou verificar realizar um tratamento você tem que saber onde você está tocando qual o músculo que é se alguém chega com uma dor para você você que fez essa disciplina já sabe que é uma dor no meu ombro mas qual a região qual a região às vezes eu posso pegar alguma parte bem específica com as diferentes articulações que tocam o meu ombro que formam o meu ombro ou que formam o meu cotovelo a mesma coisa para o punho a gente tem aquele senso comum de falar até o nome errado do punho mas agora você já sabe já sabe que é um osso do carpo já sabe que é um osso do metacarpo já sabe que é um falange então gente atenção utilize mesmo essas aulas utilize mesmo a base óvide porque é ela que permite que você realmente estude estude muito bem a anatomia eu quero agradecer imensamente a atenção de vocês eu agradeço muito mesmo e nos vemos numa próxima muito obrigado tchau tchau